Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, olha só, vídeo muito top, hein? Vou mostrar pra você uma plataforma que com ela você consegue criar vídeos, tá? Vídeos, hoje, vídeozinho completo, tudo 100% muito prático, legal, usando a inteligência artificial, é exatamente isso. Vídeos com inteligência artificial, muito prático, rapidinho e simples de se construir, tá? Então, olha só, pra você que faz vídeo, tem canal, trabalha com edição de vídeo, você que utiliza vídeos, sai pro YouTube, qualquer outro segmento. Então, essa é uma forma que você vai adorar. Então, fica comigo até o final do vídeo, que tem muita coisa legal rolando aqui. Bora, vamos lá. Muito bem, em primeiro lugar, eu quero só te fazer um convite pra você que chegou agora aqui no canal e não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, parabéns, show de bola, deixa o seu like aí já e aguardo, porque eu quero convidar você que não é inscrito a clicar ali embaixo em se inscrever se você gosta de marketing digital ou renda extra, tá? Então, muitos assuntos interessantes aqui que vão te agradar com certeza. Então, te inscreve aí, deixa um like, já ajuda o canal e vamos lá pra tela, vamos pra prática. Muito bem, pessoal, sem enrolação, é o site flick.ai, tá? Você vai acessar esse site aqui, eu tá aqui o nome dele flick.ai, só coloca o ponto aí ali, ponto aí e pronto, tá? Ó, vem aqui no Google, gente, ó, coloca aqui, ó, coloca aqui, ó, flick, ó, flick, deixa eu ver, flick, assim, ó. Olha aqui, ó, flick, pessoal, flick, coloca assim ali no Google, ó, vai rapidinho, esse primeiro link aqui, ó, com esse símbolozinho, é esse aí o site, tá? Tá? Beleza, abrimos ele aqui, ó, simplesmente vai clicar aqui em start free, for free, tá? Pra te acessar ele forma gratuitamente, tá? Então, clica ali, ou clica aqui em login, tá? Clica aqui, eu já tenho uma conta, já criei, então eu vou só entrar novamente aqui, você clica aqui, ó, pra entrar com o Google, tá? Vai fazer esse passo aqui, ele vai pedir pra te logar com a tua conta. Ele vai logar aí, ó, já logou com a conta aqui, pessoal, bem tranquilinho. Pra você que nunca acessou, vai aparecer um quadradinho aqui como demonstrativo de como funciona a plataforma, só fechar. Tá em inglês aqui, se você quiser trabalhar com ela em português, o que eu não sugiro muito, porque quando ela tá em português, as plataformas de inteligência artificial ficam meio bugando aí, quando você usa ela em inglês. inglês, inglês não, digo em português, inglesa funciona 100%, tá? Falar inteligência artificial, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um curso sobre inteligência artificial. Você fica sabendo tudo, tudo, tudo que tu precisa saber pra usar inteligência artificial e sair na frente do mundo de gente aí que só usa o básico. Tá? Então, olha só, vai clicar aqui em novo arquivo, vai dar um nome aqui, ó. Vou dar um nome aqui de sete formas, opa, sete formas. Sete formas, para ter uma, não, sete formas de uma saúde perfeita. Vou colocar em português. Vamos desse vídeo, enviar. Em processamento, chegamos aqui, pessoal, olha só, beleza. Beleza, show de bola, olha aí, é aqui que nós vamos trabalhar, tá? Bom, eu coloquei um título aqui, coloquei na minha cabeça, agora que eu gerei aqui, né, do nada. E o que a gente precisa fazer, então, claro, a gente precisa vir aqui no chat GPT, tá? Que é a plataforma que muitos conhecem, reforçando pra você saber mexer, utilizar essas plataformas. Muito importante que você tenha um curso, um treinamento e esse link desse curso, pra você aprender tudo, tá ali na descrição do vídeo. Vamos colocar aqui, então, né? Uma descrição para um vídeo no YouTube sobre sete... Eita, agora esqueci até o nome que eu coloquei aqui. Bom, enfim, vou colocar aqui, ó. Sete formas. Sete dicas para uma saúde perfeita. Acho que era isso. Ok. Já tá aqui criando a introdução pra mim, olha aí, ó. Tá, bem tranquilo. Tá, o chat GPT aqui eu tô usando qualquer um. Você pode tá usando aqui, eu nem sei qual que é. Ah, a versão é 3.5, tá? Ela é a forma gratuita, o chat GPT é gratuito. Então, olha aqui, ele já criou aqui pra mim. Vou copiar. Copiei, veio aqui na ferramenta. E agora, pessoal, a gente vai colocar aqui. Ele já pede, ó, cena 1, cena, cenas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Muito bem, então, olha só. A gente vem aqui, pessoal. Ó, a primeira aqui, a primeira cena. Vamos adicionar uma camada. É um texto que a gente vai colocar aqui. Qual que é o texto que a gente vai colocar aqui? Olá, seja bem-vindo ao canal. E aqui embaixo, pessoal, a gente vai colocar o nosso texto que a gente... Eita. É aqui, ó. Desculpa, é sete. Vamos tirar essa aqui, a coisinha aqui. Vamos tirar essas florzinhas. Não precisa, né? E aqui, ó, pessoal, ele foi montando aqui todo o texto. Ó, tá tudo aqui, tá? Tá, beleza aqui, ó. Tá, agora é o seguinte, pessoal. Mais uma forma aqui, ó. Podem ver que ele já adicionou legenda aqui, ó. Que é legal, hein? Top. Agora, é o seguinte, aqui nós temos... Nós estamos aqui com a voz, é dessa Brenda, que pelo que tá aqui, ó. Já hoje a gente vai alterar, tá? A gente vai vir aqui, vai clicar no nome. E aqui nós vamos escolher, ó, português, Brasil, ó, Brasil. Aqui, ó, mulher, feminino. Temos essas vozes aqui, ó. Tá, essa aqui que é gratuito. Você pode escutar, ó. Então, você pode escutar a voz pra você escolher qual que é a voz que você quer. A Flick ajuda você a criar. Tá, ó. Por enquanto, essa aqui. A Flick ajuda você a criar. Mais legal, ó. O Flick ajuda você a criar. Eita. Não, mas é essas aqui que são as gratuitas, ó. A Flick ajuda você a criar. A Flick ajuda você... Enfim, vamos escolher aqui se você quer escolher daí o masculino. Nós temos aqui quem? Vamos ver aqui. Esse aqui não. Aqui, ó. Esse aqui. A Flick ajuda você a criar conteúdo de áudio e vídeo usando vozes de inteligência artificial realistas em menos de um minuto. Aí, que legal, ó. Aí, sem contar, pessoal, que pode ter. Tem também até alguns famosos aqui, tá? Vamos escolher essa aqui mesmo, porque ela é gratuita. E você marca essa opção aqui pra ele ser... O que que vai acontecer? Se você marca essa janelinha aqui, ele vai ficar... Essa voz aqui é pra todo o teu texto. Então, clica aqui em Select. Ele já começou a processar. Já está com a voz aqui. Se a gente quisesse dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. As sete dicas para alcançar uma saúde perfeita. Se você busca uma vida plena e cheia de energia, este vídeo é para você. Show de bola. Descubra as sete dicas para alcançar uma saúde perfeita. Se você busca uma vida plena e cheia de energia... Descubra as... Descubra as sete... Eu não estava conseguindo nem parar isso aqui. Bom, pessoal. Agora é o seguinte. O que que está faltando aqui pra nós? O que que está faltando? A gente colocou aqui, ó. O nosso texto. Colocamos a nossa voz. A gente escolheu. Tá aqui já a... Como é que você diz aqui? Aqui. Esse aqui nós podemos tirar, pessoal. Eu acho que tá... Não tá legal aqui. Vamos tirar esse texto aqui. Vamos deixar só como conhecer ele daqui pra lá. Descubra e tal, tal, tal. Beleza. Até porque você pode colocar o seja bem-vindo aqui na frente. Então tá. Então nós não perdemos tempo. Agora, pessoal. A gente vai fazer o que? A gente vai colocar a imagem, tá? A gente vai pedir aqui pra que ele adicione imagem. Muito bem. Então como está faltando as imagens. Você viu que aqui, ó. É meio estranho a plataforma aqui. Porque esse botão fica sumido aqui, né? Se você tá aqui trabalhando normal aqui, pra não aparece. Mas é aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Pra ele criar as imagens automaticamente. De forma automática, ó. Auto-pick. Cliquei ali. Abriu aqui já outras janelas aqui. Ele vai fazer o que? Ele vai criar as imagens. Olha ali, ó. Ele vai criar as imagens aqui, tá? Então eu vou criar. Vou clicar aqui também. Vou clicar aqui também. Opa, aqui já foi. Aqui também. Auto. Todos que tá faltando aí, você tem que clicar, tá? O interessante e mais importante é tu ir vendo. Tá? Você ir vendo como tá ficando, tá? Não adianta ir passando, passando aí e pronto. Então olha só. Vou colocar aqui pra nós ver como que tá ficando. Descubra as sete dicas para alcançar uma saúde perfeita. Se você busca uma vida plena e cheia de energia, este vídeo é para você. Nesta jornada rumo à saúde perfeita, vamos compartilhar sete dicas essenciais. Pode ver, pode ver que cada etapa aqui, ele tá com uma imagem diferente, né? Salada aprenda a importância de uma alimentação balanceada. Ah, aqui ele não criou, então. Salada aprenda a importância de uma alimentação balanceada e nutritiva. Agora sim. Salada aprenda a importância de uma alimentação balanceada e nutritiva. Pessoal, vocês podem ver que tem algumas coisas aqui que tem que ajustar. Por exemplo, aqui em settings é onde você vai fazer os ajustes. Por exemplo, aqui ó. Aqui a gente deixa zero. 0.0. Tá ok, bota zero. Aqui tu bota aqui, é pra vídeo grande. Se você que escolhe aqui a tela, 1x1, 9x16, que é tipo o quê? Feed, Stories e tela grande. Então, coloca aqui, ó, tela grande e save. Tá? Então, olha aí. Beleza, já mudou bastante coisa. Outro texto aqui, por exemplo, aqui ó. Alto. E a gente pode colocar aqui pra ver como é que vai ficar. É bem simples pra você depois que pegar o jeito aqui, ó. Olha aqui, ó. Levantador de peso, descubra os segredos para uma rotina de exercícios eficaz e prazerosa. Se você não gostar da imagem, simplesmente pode clicar. Levantador de peso, descubra os segredos. Aqui, ó. Você clica na imagem. Se você não gostar da imagem, você pode trocar a imagem, tá? Você pode trocar por outras imagens que não deixam esse cadeadinho aqui, tem esse cadeado. Quando tem esse cadeado, não pode pegar. Mas, ó, que nem essa aqui, ó. Tá livre. Várias imagens livres. Aqui é livre. Livre, tá? Pode pesquisar também. Pode pesquisar. Aqui são vídeos, no caso, pessoal. E aqui você pode procurar por imagens GIFs. Tá? Você também pode pegar o teu computador, tá? E escolher um arquivo e jogar pra dentro da plataforma. Olha que bacana. Tá, então é bem legal. É bem legal a plataforma aqui, tá? Deixa eu ver o que temos mais aqui. Aqui, tá? Beleza. Aqui, quando tá quase pronto, você pode colocar em português, que você vai entender um pouco melhor. Mas, basicamente, é isso aí, pessoal. Você vai sempre escolhendo automático aqui, ó. Que agora tá escolha automático quando você coloca em português. Deixa eu até fazer um teste e ver se ele faz aqui, ó. A escolha automática quando tá em português. Porque em português, às vezes, ele fica meio bugado. Mas, eu acho até que foi. Vamos ver aqui. Gota saiba como se manter hidratado e os benefícios para o seu corpo. Pessoal, por que ele falou gota saiba? Porque tem aquela gota ali. Então, você tira esses emojis se tiver, tá? Tá? Tá, já ficou melhor agora, tal. E, claro, você tem que fazer uns ajustes, né, pessoal? Aqui, ó. Você pode tá trocando a cor. Aqui, ó. Aqui, mostrar o tamanho da tua legenda. Aqui, você pode tá trocando a cor do fundo, a sombra. Visualizar áudio. Mostrar tamanho, a fonte. Você pode tá trocando a fonte aqui, ó. Eu acho bonito isso daí. Então, nem vou mexer. Aqui, a velocidade da voz. Nossa, então, por exemplo, aqui, ó. O cara tá... Aqui, ó. Sol com o rosto. Aproveite o poder... Tá, beleza. Olha só aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, daí, você vem aqui, ó. Vamos dizer que a gente aumenta a velocidade aqui, ó. Olha aí. Aproveite o poder da luz solar para melhorar sua saúde física e... Não, fica legal, né? Aproveite o poder da luz solar para melhorar sua saúde física e emocional. Você tem que pausar para poder mudar aqui a velocidade, tá? Então, não adianta mudar aqui e achar que ele vai mudando automático. Não. Você pausa, muda, depois dá um play, ó. Aproveite o poder da luz solar para melhorar sua saúde física. Então, o legal é mais aqui assim. Aproveite o poder da luz solar para melhorar sua saúde física. Aqui, tá sem imagem. Então, vamos colocar aqui, ó. Clica aqui embaixo. Sempre lembre-se de colocar a imagem. Claro que você não vai esquecer, né? E aí, olha que legal aqui, ó. Aproveite o poder da luz solar para melhorar sua saúde física e emocional. Gostou do vídeo? Ficou legal, pessoal. O que que faz, então, agora? Clica aqui em download. Simples assim, ó. Baixar em alta resolução. Clica aqui, ó. Ó, nenhuma exportação anterior, tal. Clique em iniciar exportação. Tem certeza que você deseja tal, tal, tal. Beleza? Começar. Ele vai exportar esse teu vídeo aqui e vai transferir para o teu computador. Bem fácil, bem simples assim. Eu não vou fazer agora aqui. Mas é bem dessa forma que você faz um vídeo. Colocando aqui de forma... Ele coloca tudo de forma automática. Muito prático para você criar vídeos agora. Nossa, o vídeo ficou até um pouquinho comprido. Desculpa aí. Mas espero que você tenha ficado comigo até agora aí, pessoal, tá? O link do site eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Vários links também tem. Tem um link ali para você acessar um curso sobre inteligência artificial, se você tiver interesse, é claro. E também tem o site subindo vendas.com.br, que é muito legal. Acessa ele lá. Tem muito produto e ferramentas que vão, com certeza, te ajudar em teu dia a dia, tá? Acessa e confira. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Agradeço que ficou até agora aqui comigo. Deixa o like, deixa o curtir aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.